Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Aconteceu né gente, aconteceu a primeira derrota do Atlético no Campeonato Brasileiro Uma derrota que eu considero bem, bem doída assim, não foi uma derrota Ah, o time jogou pior e perdeu Teve expulsão, teve bola na trave, o Atlético mesmo com um jogador a menos se comportou muito bem ao longo da partida Poderia ter tido uma sorte maior, muita gente bateu na tecla contra o Atlético Aniense Poxa, a gente teve muita sorte e acabou ganhando o jogo, precisa abrir o olho Dessa vez a sorte não teve do nosso lado e a gente acabou perdendo o jogo né Então só deixar claro como fatores subjetivos dentro de um Campeonato Brasileiro tão longo e tão disputado Acaba sendo importante demais, obviamente fatores técnicos, fatores táticos Mas alguns contextos que acabam definindo como o jogo vai ser disputado também são muito relevantes Não só sorte, a arbitragem também foi outro fator que muita gente vai levar em consideração para avaliar a atuação do Atlético ontem Não acho errado, tenho uma opinião, tem pessoas que tem outra opinião Acho que vale a gente seguir sempre no caminho do respeito Mas como a gente já imaginava, quando esse primeiro revés acontecesse uma série de questionamentos Iriam ocorrer em relação ao trabalho e a maneira que algumas situações vêm sendo administradas Não acho que tem que ser feito terra arrasada O Atlético perdeu um jogo que como eu falei tiveram elementos extras Um Bahia que também não faz um campeonato ruim Um Bahia que já se comportou bem contra a Ceará fora de casa Já se comportou bem contra a Santos Então é um time ali que pode ser um time que tire pontos do Atlético e tire pontos de outras equipes também Então não acho que a gente tem que olhar para tudo que vem sendo feito E falar, puta velho, tá tudo uma merda Não é assim que as coisas funcionam É entender um ponto ou outro E vendo a live de pós-jogo ontem Vendo a live da manhã do dia de hoje Muita gente falando do esquema com três zagueiros Então resolvi fazer esse vídeo para deixar a minha opinião Porque eu acho que no final das contas ainda existe um imaginário muito dividido Que o esquema com três zagueiros é um esquema defensivo Ou é um esquema que opta por uma segurança maior e atacar menos A questão não é essa A questão não é essa A questão não é essa Em nenhum momento jogar com três zagueiros significa jogar de maneira defensiva A gente tem que pensar Quais são os nossos ganhos de jogar com três zagueiros A gente tem um equilíbrio maior defensivo A gente consegue controlar mais a última linha E o que é controlar mais a última linha? É saber administrar melhor a zona do campo mais perto do Santos O Santos é um goleiro que eu acho que ele vive uma fase boa As falhas contra o Bahia não diminuem absolutamente nada Todo o trabalho que o Santos vem fazendo Merece convocação Espero que faça uma ótima Olimpíada Mas você ter um conforto maior ali na zona do Santos É um conforto para o seu jogo Porque caso você não tome gol Você já está com um ponto garantido Aí você tem que buscar mais situações de gol ao seu favor Para a partir daí você conseguir controlar e ter um resultado de vitória Que é o que o Atlético busca Então jogando com cinco jogadores o que acontece? Você consegue marcar toda a largura Então vai ter um jogador nas duas laterais Marcando os extremos adversários E vão ter três jogadores, dois zagueiros Que vão avançar para pressionar em algum momento Obviamente não vão avançar juntos Por exemplo, quando o jogo está sendo desenvolvido na esquerda O Zé avança, quando o jogo está sendo desenvolvido na direita O Pedro avança e o Thiago Heleno fica na sobra Então isso é num momento defensivo Obviamente ainda vai ter uma linha de quatro jogadores à frente E o atacante mais à frente Então você trazer essa segurança para o seu esquema Eu acho que você potencializa algumas situações assim Que podem ser muito duras em algum momento Quando o Atlético estiver sendo atacado Porque ontem, cara O Atlético ofereceu profundidade Porque Abner e Marcinho saíam para pressionar Porque Terence e Vitinho não conseguiam fazer essa pressão Então criava um espaço muito grande nas costas dele E estava extremamente espaçado Então a gente mostrou também Que beleza, é um time que sofre poucos gols Boa parte dos jogos sofrendo poucos gols Foi com uma linha de quatro jogadores Mais perto do Santos Mas já que chegou à linha de cinco Por que não continuar com algo que vem dando certo, sabe? Contra o Atlético Uniense Alguns erros de saída de bola O que acaba pegando esse sistema defensivo mais desguarnecido Contra o Bahia não deu nem para entender Foi no começo de jogo muito cedo Mas teve um comportamento muito bom contra o Grêmio Acho que a gente precisa levar em consideração Essa questão da saída de bola também Porque o Atlético vem errando muita saída de bola E esses erros não vem de agora Então são erros sequentes Acontece há bastante tempo E você ter uma linha de cinco atrás Desses jogadores Ou uma linha de três Que vão perder a bola naturalmente Porque é uma incapacidade da equipe Fazer uma saída de bola mais coesa Também dá uma segurança maior Porque naturalmente você vai ser pego desprevenido Ninguém conta com o erro Mas se você tiver três zagueiros ali Ao invés de dois Você está mais protegido E eu acho que o fator mais importante Que eu vou bater nessa tecla agora E a gente vai falar mais disso Antes do jogo contra a Chape É em relação ao esquema Com os laterais bem livres O Atlético é uma equipe Que não tem um meio tão criativo Independente de quem jogue Se for Jadson Se for Nicão Se for Teran Se for Vitinho Se for Carlos Eduardo Se for Canizinho Se for Cittadini Eu acho que tem boas peças Tem boas características Dentro desse meio campo É um meio campo É um meio campo que faz uma boa transição É um meio campo que se defende bem Fecha bem espaços Na frente sabe mudar de posição Sabe gerar jogo e tal Mas não é aquele meio campo Que vai te oferecer Quatro, cinco, seis grandes chances Para o jogo Não é isso O Atlético depende muito Da utilização dos laterais Como duas flechas Como apoio constante Como jogadores Que vão oferecer Essa criatividade O jogo contra o Bahia Ficou muito claro Nossa melhor chance Que acabou sendo o gol Foi criado pelo lateral Contra o Atlético Goianiense Dois gols criados Pelos laterais Contra o Grêmio Gol criado pelo lateral Então está escrito Em neon E letras garrafais Quanto o Atlético Realmente precisa Da utilização Desses jogadores Pelos lados Tanto Marcinho e Kelvin Quanto o Abner Pelo lado esquerdo Acho que O Abner é o nosso melhor Jogador na temporada Eu vou inclusive Fazer um vídeo sobre isso Mas o esquema Com o Três Zagueiros Permite Essa liberação Maior dos laterais Essa liberdade Maior dos laterais Então É um ponto Que precisa ser levado Em consideração Nos jogos Contra o Atlético Goianiense Contra o Grêmio Que a gente realmente Atuou a partida inteira Com o Três Zagueiros Em vários momentos A gente viu O bloco ofensivo Jogando alto Viu 6, 7, 8, 9 jogadores Sabe A gente A gente precisa Levar em consideração Que em nenhum momento O time se comportou De maneira Medrosa Em maneira defensiva Obviamente existia Em alguns momentos Mas quando jogava Com a linha de 4 Atrás também Jogava de maneira Defensiva Eu acho que A gente precisa entender Que existem problemas Solucionáveis E existem limitações Da equipe Eu acho que Tanto a saída de bola Quanto a criatividade No meio São limitações Da equipe E os 3 zagueiros Ajudam isso Liberando os laterais E protegendo melhor O sistema Ali Na última linha Acho que a gente Não pode ficar Apavorado com uma derrota Acho que é o que O Antônio fala Acreditar muito 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 No trabalho No trabalho Que vem sendo Feito Porque Eu realmente Considero um bom Trabalho Eu realmente Considero um bom Trabalho Acho um trabalho Coerente Acho um trabalho Coeso Com as ideias Do clube Com as ideias Do treinador Com a ideia A característica dos jogadores Que tem ali Acho que o Atlético Tenta desempenhar Um futebol Que a gente Tem no imaginário Mas nossas peças Não oferecem A gente tem peças Oferecendo O que a comissão técnica Pensa Então É o que o Antônio fala O grande mérito Dessa equipe É saber É saber Que o trabalho Vem sendo feito E acreditar Muito nesse trabalho Que realmente Vem sendo Vem feito Então acho que Isso é um ponto Muito importante Pra gente Não começar A querer mudar tudo Queimar todo mundo Então o esquema Com três zagueiros Eu manteria Eu confesso Que eu manteria Ai Thiago Mas aí Contra Flamengo Pô cara Contra Flamengo A gente naturalmente Vai se defender E contra a Chape Como eu falei Eu quero liberdade Pros laterais Ainda mais porque Ainda mais porque A gente tem a volta De Matheus Babi Então os laterais Ficam mais potencializados Ainda a importância Desses laterais Com Matthews Baby Em campo Rapaziada Quero deixar um recado Um momento Mexinho rapidinho Aqui embaixo Evolução Pisos Empresa vem ajudando Demais o canal Uma empresa que vem Sendo realmente Patrocinadora Do canal Vem dando moral Para nossa produção De conteúdo Agradeço demais Piso específico Que está reformando Sua casa Eu acho que com esse esquema De três zagueiros A gente se mantém seguro A gente se mantém Forte na defesa Que é um dos grandes Credenciais Desse time do Atlético Mas também tem a capacidade De atacar bem Principalmente Pelas laterais Com Abner Abner E Marcinho Beleza Tamo junto a nós Valeu 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 Lembrando que Contra a Chape Não é Marcinho É Kelvin E aí E aí